Nas primeiras horas do último domingo, um incêndio destruiu parte da estrutura onde os vendedores de verdura estavam provisoriamente, ao lado do mercado do peixe. Eram 40 box, dos quais 30 foram destruídos pelas chamas, que só foram contidas com a chegada do corpo de bombeiros. O sargento Rosinil de Pires disse que havia material combustível no local, o que facilitou a propagação das chamas mais rápido. Nas primeiras horas do domingo, exatamente 1h40, o corpo de bombeiros foi acionado para essa ocorrência de incêndio ali no mercado. Rapidamente a gente deslocou o nosso trem de socorro, um caminhão de incêndio e salvamento, a viatura leve. Chegando no local foi constatado que se tratava de um incêndio de grandes proporções, onde no local, como o mercado está em reforma, então tem várias tendas ali improvisadas, em madeira e coberta com duas tendas, onde estava tendo esse incêndio. Rapidamente a guarnição montou a linha de combate e efetuou ali o combate. Como tinha um material muito combustível, se incendia muito rapidamente, várias dessas barracas infelizmente foram consumidas pelo fogo, mas a guarnição ainda conseguiu ter isso ali e preservar pelo menos 12 boxes daqueles que tinha lá no local. Antônio Lima é proprietário de um dos boxes que não foi atingido pelas chamas. Ele relata que moradores de rua foram os primeiros a avistarem o local em chamas. Essa banca que está aqui, que sobrou, que graças a Deus o fogo veio, daí voltou e não atingiu. Ouvi falar que uma menina que estava aqui, dessa que mora em rua, que pela hora da madrugada começou um fogo ali dentro, ela correu, foi chamar as 30 que convergem aí nessa área aqui, dia e noite. Aí correu, chegaram, aí já começou a lavareia muito grande e não conseguiram apagar. Convocaram o bombeiro, ele chegou, aí quando apagou ficou certo, O vice-prefeito Henrique Afonso esteve no local, juntamente com alguns secretários, mobilizando uma ação de limpeza. Na manhã de hoje estava previsto uma reunião com todos os comerciantes para realizar o levantamento do prejuízo. Aqui são trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que vivem disso aqui, é o meio de vida delas. E quando a gente soube, nós já acionamos todos os secretários que podem fazer alguma coisa por eles. Também já fizemos um boletim de ocorrência. E amanhã, às oito horas da manhã, vamos sentar com cada um dos produtores que tiveram seus prejuízos, seus danos, e vamos fazer um levantamento. A prefeitura vai ajudar. Nessa hora, momento de angústia, momento de ansiedade, de dor, como é, porque isso traz realmente uma preocupação e muitas das vezes até um desespero, porque é disso que esses produtores, esses pequenos comerciantes, eles viram. Então nós vamos ajudar, com certeza absoluta, vamos acelerar também essa reforma, tomar as devidas providências, como já estamos tomando desde agora. No momento do incêndio, apenas um vigilante estaria no local, segundo o sarjeto Pires. No local, o que foi informado é que teria um vigilante fazendo a segurança do local. Todavia não se sabe ao certo qual a causa desse incêndio. No local era comercializado frutas, legumes, produtos regionais, feijão, arroz, esse tipo de coisa. Infelizmente, grande parte teve perca total, não foi possível salvar muitos desses materiais, dado a intensidade das chamas no local. Agora nas imagens a gente observa as chamas bastante altas, e assim o fogo se alastrando. Aproximadamente quantos litros de água o Corro de Homeiro utilizou para conter essas chamas? Então, Dali, a dinâmica foi o seguinte, ao chegar no local foi utilizado um caminhão de combate a incêndio, mas dado as devidas proporções do incêndio, foi acionado o nosso caminhão reserva, que a gente chama de segundo socorro, que também se deslocou até o local, onde foi utilizado cerca de 9 mil litros de água desde o início do combate até o rescaldo final do incêndio.